A gente, pra todo mundo que jogou pela Seleção Brasileira, a gente pergunta, né? Como é que foi a primeira convocação? Cara, a primeira convocação... 2001? Eu fui convocado em 2002, ao começo de 2003. Então, depois que o Santos fez aquele campeonato e tal, você tava esperando o seu convocado? Você sabia? Olha, eu tava na expectativa, porque dá aquele boom de 2002, dezembro, né, ali, e aí ia ter uma convocação, o pessoal tava falando muito, eu tava na expectativa. E fui convocado. Ser convocado pra Seleção Brasileira, cara, não só a primeira, a primeira, claro, que ainda mais. Mas é sempre assim, o cara dorme, parece que tá flutuando, sabe? Caraca, meu irmão, sou bom demais. Quando a Seleção Brasileira fica flutuando, é maravilhosa a Seleção, cara. Aliás, estaremos todos na torcida aí, né? O Tite, a nossa Seleção. É meu ex. Mas assim, eu a primeira, eu não sabia se eu ficava mais feliz. Por ter sido convocado pra Seleção, é porque eu ia ver o Ronaldo. Fenômeno, que eu sou fã. Caraca, meu irmão, vou jogar com o cara, gente, que é isso? Que faz a apresentação do teu livro aqui, né? E aí, naquela época, o cara tinha sido, acabaram de ser campeão em 2002, então tava Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo. Só um monstro. Peso pesado. E aí, eu fui pra lá e foi extremamente marcante, assim, na minha vida, né? De lá pra cá foram muitas convocações, mas a Seleção Brasileira é o estado de flow, né? Que dizem que é isso. Pro jogador, porque pra mim, porra, ficava puto, cara. Toda vez que convocava alguém do Flamengo, eu ficava muito puto. Nossa Senhora. Muito puto, cara. Nossa Senhora. Essa é a questão do nosso calendário, né? Que merda, tô sendo punido por ter um jogador muito pico no meu time. Porque o Flamengo tá bom, é. Porra. Isso aí é... É verdade.